De janeiro a setembro deste ano, foram registrados mais de 128 mil focos de incêndio em todo o país. Só em agosto e setembro, meses mais secos, foram quase 80 mil focos. E uma das principais vítimas dos incêndios florestais são os animais. Em Brasília, os animais resgatados em incêndios florestais passam por uma triagem nesse centro do Ibama. Aqui eles são medicados, alimentados e geralmente em uma semana são devolvidos à natureza. Há 23 centros desse tipo em todo o país. Em média por ano, 52 mil animais silvestres passam pelos centros de triagem do Ibama em todo o país. O local também recebe animais apreendidos e devolvidos voluntariamente pela população. Quem provocar incêndios que resultem na morte de animais está sujeito a pena de seis meses a um ano de detenção e multa de até 5 mil reais. Na hora que você coloca o fogo em qualquer local, principalmente quando ele adentra em áreas naturais, você vai matar milhares de animais. São serpentes que não vão conseguir sair, tatu, tamanduabandeira, aves que vão voar, mas os filhotes vão ser consumidos pelo fogo no ninho. Então, na verdade, o que ela está fazendo na hora que coloca o fogo, ela não está só limpando o pasto, limpando o terreno de uma forma inadequada. Ela está provocando a morte de milhares ou centenas, no mínimo, de animais que existem ali naquela região. E uma morte dolorosa, uma morte não imediata, que vários animais vão ficar agonizando, com o pelo todo queimado, a pele queimada e sem socorro.